Música Na aula anterior, nós aprendemos um pouquinho sobre Samuel, o profeta Samuel, ou o sacerdote Samuel, ou ainda, juiz Samuel, porque ele tinha três funções, e nós aprendemos que ele é o responsável, ele é o juiz de transição, ele que faz este papel importantíssimo, sai da teocracia, governo de Deus, para a monarquia, o povo exigia um rei, e é sobre a monarquia israelita que nós vamos falar hoje. Pegue aí o seu caderno, sempre na aula do pastor Antônio, lápis e papel à mão, vamos aprender, nada de moleza. Bem, pegue uma folha em branco aí do seu caderno, escreva grande para ir decorando, aprendendo, e depois você pode requisitar, pedir os nossos DVDs e fazer uma recapitulação, porque todas as aulas são gravadas. Quem hoje, por exemplo, pede o curso de teologia, recebe todas as aulas como cortesia. Bem, então escreva aí, uma palavra nova aqui no nosso curso, conhecida, que o Brasil teve um período da monarquia, monarquia, podia chamar monarquia brasileira, mas no nosso caso aqui é monarquia, escreveu aí, monarquia israelita. Monarquia israelita, ou seja, monarquia de Israel. Então esse é o tema da aula de hoje. Escreva aí, para ficar bonito, monarquia israelita, a matéria que nós vamos aprender hoje. Bem, na monarquia israelita, nós podemos dividir em duas partes, tem o reino unido e o reino dividido. Nós vamos estudar primeiro o reino unido. Então escreva aí, reino, reino unido, reino unido. O reino unido, a monarquia unida, durou cento e vinte anos. Então escreva aí no seu caderno. Monarquia israelita, duas partes, reino unido, cento e vinte anos. Bom, nós tivemos três reis, três reis, na monarquia unida, em um período de cento e vinte anos. O primeiro rei, ungido por Samuel, olha aí, lembra Samuel, o juiz de transição? Primeiro rei, escreva aí. Saúl, foi o primeiro rei. Sabe quantos anos ele governou? Quarenta, marque aí, quarenta anos. Quarenta anos o reinado de Saúl. O segundo rei da monarquia do reino unido, que durou cento e vinte anos, muito conhecido, o rei Davi, que também foi ungido por Samuel, o rei Davi. Sabe quantos anos ele governou? Quarenta anos. Então escreva aí no seu caderno. Quarenta anos. Ora, se nós temos cento e vinte anos no reino unido, Saúl governou quarenta, Davi governou quarenta, restam quarenta anos. E você sabe qual foi o terceiro rei da monarquia unida, do reino unido? Muito conhecido, filho de Davi, Salomão. Já viu falar do rei Salomão, da sabedoria do rei Salomão? E ele governou, obviamente, quarenta anos. Quarenta. Com quarenta, com quarenta, cento e vinte anos. Temos o período que durou o reino unido. Por quê? Porque depois nós temos a divisão do reino. A divisão do reino. Temos, então, o reino unido, cento e vinte anos. Na aula que vem, na próxima aula, nós vamos falar um pouquinho do reinado de cada um dos três. Será uma aula muito importante. Falarei um pouquinho de Saúl, como foi o seu governo, um pouquinho do reinado de Davi. Você vai ver a importância do reinado de Davi. E também falaremos um pouquinho do reino de Salomão. Mais na próxima aula.